Fala galera! Tá começando mais um vídeo no canal E hoje vou falar do dia que raspei meu cabelo na máquina zero Ficou muito feio Então já deixa seu like e vamos pro vídeo Isso aconteceu em 2014 Faz tempo Nessa época já tinha começado aquelas modinhas de fazer degradê Raspar na zero nos lados e deixar grande em cima Como eu era adolescente, inocente ainda Eu achava muito top É verdade Aí comecei a ver fotos de pessoas com cabelo assim E eu pensava que se eu fizesse, as novinhas tudo ia pirar O maluco é brabo Muito inocente ainda Mal sabe que depois iria se arrepender muito Aí depois de alguns dias fui pra casa de um colega meu Jogar videogame Aí depois ele pegou a máquina e começou a raspar o cabelo na zero E eu só olhando Porque eu não tinha coragem de fazer isso Depois meus colegas ficou insistindo pra mim fazer também Falando que ia ficar top Só que não né É verdade Aí eu fui né Depois de 5 minutos Estava só a careca Aí eu fui no banheiro pra ver como que ficou Chegando lá Meu Deus Que arrependimento Que que eu estou fazendo da minha vida Estou parecendo Shrek Depois eu fui pra minha casa bem triste Eu nem queria sair da minha casa mais Até meu cabelo voltar ao normal Pra vocês terem noção Eu ia de gorro pra escola Meu cabelo tava muito feio Estava tão horrível Que as pessoas começaram a me chamar de esquilo Meu Deus Bateu aquela tristeza Aquela depressão Fiquei usando gorro durante um mês Até o cabelo voltar Depois daquele dia Nunca mais raspei Meu cabelo na máquina zero Peguei trauma Mas e vocês galera Já cortaram o cabelo E depois se arrependeu Achou muito feio Horrível Comendo aqui embaixo Que vou estar Respondendo todo mundo Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho